Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha de vacinação contra paralisia infantil e sarampo registra intensa movimentação. Estudantes paraense mobilizam para as provas do Enem. Belém realiza operação de retirada de faixas de propagandas irregulares. Saiba os riscos de transportar combustível em garrafas PET. Locatário deve observar condições do imóvel na hora do aluguel. Conheça a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao trabalho escravo. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. Neste final de semana teve início a campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil e o sarampo. A vacina é indicada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Alguns relutaram para tomar a vacina. O Zé Gotinha tentou incentivar, mas o sabor foi tão ruim que Yasmin ficou sem palavras. O que tu achou da vacina? A campanha nacional de vacinação iniciou neste sábado e segue até o dia 28 de novembro. No Pará, a meta é vacinar 639 mil crianças. Todos os cidadãos e cidadãs deste estado somos responsáveis pela imunização das crianças. Quando você vacina uma criança, você está protegendo toda a sociedade, toda a comunidade. São mais de 20 doenças gravíssimas que você evita com a vacina. Daí a importância de que a gente possa garantir esse direito das crianças de serem vacinadas. A vacina é destinada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Na Praça Batista Campos, em Belém, os pais cumpriram o dever de casa. Fala pra gente, você acha importante vacinar? Com certeza, ela sempre tomou todas as vacinas, sempre em posto de saúde. Só acho que não tem no posto que a gente tem que fazer por fora, mas ela sempre tomou todas as vacinas. É super importante. A imunização é importante, porque a criança fica suscetível a qualquer doença. Ele passou uma semana atrás doentinho também. Então, é importante a gente imunizar. Através do cartão de vacinação, é possível identificar se a criança deve tomar as duas vacinas ou apenas uma. Nós estamos vivenciando duas campanhas. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Polio, e aí o objetivo é manter a erradicação da polio. E a segunda campanha é a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que tem como objetivo de manter a erradicação do sarampo, que já vem sendo adquirida desde o ano 2000. Já houveram casos de sarampos em Pernambuco e no Ceará. Isso aumenta a nossa responsabilidade de garantir a proteção vacinal contra o sarampo. É indispensável que toda a população de crianças menores de 5 anos estejam devidamente protegidas contra a poliomielite e contra o sarampo. Durante os dias de mobilização da campanha, funcionam 2.500 postos fixos e 1.800 volantes. O dia D de vacinação também acontecerá no próximo dia 22 de novembro, quando 4 mil postos de vacinação estarão disponíveis em todo o estado, como este aqui na Praça Batista Campos. Mas quem perdeu a vacina neste final de semana ainda pode comparecer até uma das 718 salas de vacinação que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde em todo o estado do Pará. A maioria dos pais preferiu vir logo no primeiro dia da campanha. Nós somos bastante preocupados com essa situação, né, que é para a saúde deles, né, e a população toda tem que ter essa consciência, porque eles são pequenos e não sabem, e a gente tem os maiores que tem que trazer para a saúde deles. E ainda falando de saúde, uma campanha realizada em Belém pretende arrecadar cabelos para a confecção de perucas em prol das vítimas do escalpelamento. O acidente ocorre quando os cabelos da mulher se enrolam no eixo do motor de uma embarcação. O couro cabeludo é arrancado bruscamente, causando assim o escalpelamento. Em prol dessas vítimas, estudantes de uma faculdade particular, em parceria com a Orvã, realizarão uma campanha que irá arrecadar cabelos para as vítimas desses acidentes. Além dos cabeleireiros, estarão presentes na campanha algumas das mulheres que sofreram os acidentes de motor para explicar como é feita a confecção de perucas, que são fabricadas pelas próprias beneficiadas da ONG. E agora vamos falar de educação. Mais de 8 milhões de candidatos se inscreveram para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no Pará, foram mais de 400 mil inscritos. Antes da abertura dos portões, as filas se estenderam na frente da maioria das escolas. Jennifer chegou duas horas antes do início da prova. Embora já tenha feito o exame por dois anos, o nervosismo não passou. O nervosismo de chegar atrasada por causa do horário de verão. Peguei até um táxi, apesar de morar aqui perto. Mas fiquei com medo de chegar e o portão está fechado, como já aconteceu no Enem. Acho que dois anos atrás que eu fiz, eu também fiquei do lado de fora, por causa do atraso. Diferente dela, a encontramos de Ângeles. Aos 17 anos, a jovem estava sorridente, aguardando a abertura do portão. Está nervosa? Não, não estou. Estou tranquila. Eu sou muito tranquila. É como se fosse um exercício do colégio que eu estou fazendo. Como é a primeira prova da filha, a mãe veio dar o apoio. A senhora acha importante a sua presença aqui? Acho. Para ela ficar mais tranquila. No Pará, 430 mil candidatos se inscreveram no Enem. Um crescimento de 30% em relação ao ano passado. O Enem é a porta de entrada para a maioria das universidades do país. Este ano, foram mais de 8 milhões de inscritos. Como a disputa é acirrada, a maioria dos candidatos prefere chegar cedo, para que neste dia da prova, nada dê errado. Na frente das escolas, os ambulantes aproveitaram. Seu Mário trouxe 50 canetas e muita água mineral, na expectativa de ganhar 300 reais neste final de semana. Já comecei a vender, já. Com certeza. E tem pouca também, né? Isso aqui não vai dar para nada. Daqui a pouco não tem mais nenhuma aqui. Pontualmente, às 11 horas, os portões das escolas foram abertos. Os candidatos tiveram uma hora para chegar ao local das provas. Porém, faltando 10 minutos para o fim do prazo, começou a correria. Candidatos atrasados se apressaram. Nos últimos 5 minutos, mais corre-corre. A diretora desta escola anunciava. E ao meio-dia em ponto, os portões foram fechados. Wagner até tentou, mas já era tarde para entrar. O trânsito está muito cheio, muito caótico. Quando pegou ali na entrada da Duque para entrar aqui no governador, não deu. E a edição de 2014 do Enem teve 1.519 eliminações, dentre os mais de 8,7 milhões de inscritos. Desses, 236 foram eliminados por uso de celular nos dois dias de testes. As abstenções neste ano alcançaram o índice de 28,64%. As provas do Enem foram aplicadas em 1.752 municípios, em cerca de 18 mil locais e em quase 243 mil salas de aula. Mais de 17 mil detectores de metal foram espalhados pelos locais de prova de todo o país para combater qualquer tentativa de fraude. E ainda falando do Enem, após as provas, os estudantes fazem as conferências do gabarito e aguardam o resultado final do Enem 2014. Os resultados com a pontuação final das provas objetiva e de redação devem ser anunciadas no mês de janeiro de 2015. As pontuações podem ser acessadas com o número de inscrição e o CPF do candidato. Já os gabaritos das provas objetivas devem ser divulgados até a próxima quarta-feira, dia 12 de novembro. O Enem é pré-requisito para ingressar em diversas universidades públicas, além de programas de estudos como o SISU, o FIES e o Intercâmbio por meio do Ciências Sem Fronteiras. E as informações como o gabarito e a pontuação final de cada candidato podem ser acessadas pelo site www.portal.inep.gov.br.enem Segundo os dados, cerca de 36 milhões de pessoas são mantidas em situação de escravidão no mundo. No Brasil, aproximadamente há 220 mil pessoas trabalhando como escravos. Na entrevista de hoje, vamos saber quais são os números do trabalho escravo no Pará e na Amazônia e como tem sido o combate a esta prática que, infelizmente, ainda acontece em muitos lugares. Patrícia Nascimento conversa com o procurador do trabalho. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente recebe aqui hoje no Nazaré Notícias o procurador Ideraldo Machado, que é procurador do trabalho, e pode explicar um pouco mais para a gente qual é a realidade desse tipo de exploração do trabalho aqui no nosso estado. Olha, infelizmente, no estado do Pará, ainda encontramos essa prática. O trabalho escravo nós não conseguimos eliminar, erradicar, porque a grande proposta do segundo plano nacional de enfrentamento ao trabalho escravo era pela erradicação. Infelizmente, no estado do Pará, nós precisamos mensalmente mantermos vigilantes e em operação. Hoje mesmo, nós temos no sul do Pará equipes trabalhando na região de Paraupebas, de São Félix, do Chigur. E, de certo, que é preciso atuar, e o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, através do Grupo Móvela e as forças policiais, estamos aí atentos. É evidente que, durante esse período todo, o número de resgatados no Pará diminuiu. Não significa que não existe trabalhadores laborando nessa condição. Mas o Pará não se encontra hoje mais no topo da lista dos trabalhadores resgatados. Atualmente, qual é o estado que aparece no topo dessa lista? Olha, hoje, a questão do trabalho escravo é importante ressaltar. Ela não se restringe apenas ao trabalho escravo rural. Nós também temos que nos reportar ao trabalho escravo urbano. E a conjugação dos resgates dos trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos dá ao estado de Minas Gerais o primeiro lugar. Quando a gente fala em trabalho escravo, só para a gente deixar bem claro, para a gente entender, a gente costuma ouvir comumente a expressão trabalho em situação semelhante, em situação análoga à de escravidão. Mas, na verdade, o mais adequado é utilizar mesmo a expressão trabalho escravo. Eu queria que o senhor explicasse quais são as condições em que essa situação se dá. Exatamente. Isso é uma discussão doutrinária que eu entendo que interessa muito pouco para o efetivo enfrentamento da questão. Mas é importante dizer que o trabalho escravo tem algumas notas que eu considero típicas. Notas típicas. Que é o aliciamento, começa pelo aliciamento, sobre aquela figura tão conhecida e abjeta, que se chama gato, tão conhecido dos trabalhadores. Normalmente, os trabalhadores são regimentados por essa figura nefasta, são levados às fazendas, às propriedades, em transportes de péssima qualidade, inadequados, correndo risco de vida nesses transportes. São alojados em condições subhumanas, naqueles barracos, normalmente em lonas plástico preto. Agora, em habitações, a gente tem encontrado habitações até cobertas de madeira, mas em situações absolutamente inabitáveis, porque permite a entrada de animais personhentos. Nós temos lá nas frentes de trabalho, os trabalhadores não têm os equipamentos de proteção, têm que pagar todos os instrumentos no barracão, os materiais de primeiros socorros não existem. Então, é uma série de conjugação de elementos, que eu chamo de nota típica, que conjugando todos esses elementos, caracterizam a prática de trabalho escravo. Agora, como o senhor falou, existe um primeiro momento, que é justamente o aliciamento desse trabalhador. O que o senhor diria para que essas pessoas fiquem atentas a esses primeiros sinais de que aquele contato trata-se de um aliciamento para que a pessoa seja levada a essa condição? Normalmente, o aliciador é sedutor. O que caracteriza o aliciador é a sedução. É preciso que o trabalhador fique atento para essa proposta de trabalho que refoge do que é usual, a prática usual. Porque, normalmente, esse trabalhador rural, ele já tem uma experiência de trabalhar na roça, de trabalhar no campo. É essa a origem dele. E ele sabe, ele tem consciência minimamente do que o mercado está pagando. Então, quando aparece uma proposta sedutora demais, inalcançável pelo mercado, seria interessante que ele procurasse se informar no sindicato rural, por exemplo, na própria Comissão Pastoral da Terra, que lida diretamente com essa questão e pode orientá-lo melhor a respeito disso. Agora, a pessoa, quando é aliciada, como o senhor disse, quando ela está inserida nesse processo, ela passa não apenas pela exploração do trabalho sem a remuneração, mas ela passa a viver em condições sem nenhuma dignidade, condições subhumanas. Quando essas pessoas são resgatadas por uma ação do Ministério do Trabalho, dessas outras entidades, elas são encaminhadas para algum órgão, para algum tipo de atendimento? Qual é o procedimento? Olha, o primeiro processo que nós fazemos, em loco, é cadastrar todos esses trabalhadores no seguro-desemprego. A sociedade tem que saber que existe um seguro-desemprego especial, criado especialmente para o trabalhador escravizado resgatado. Esse cadastramento vai permitir que os órgãos da sociedade, que tratam de formação profissional, possam consultar e permitir a contratação desses trabalhadores para que façam essa formação. Mas de regra mesmo, o que nós fazemos é fazer com que o escravocrata, aquele que foi flagrado praticando o trabalho escravo, devolva esses trabalhadores da sua origem. Ao estado de origem, se ele foi aliciado em outro estado, o fazendeiro é obrigado pela ação do Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho e por toda a equipe móvel a devolver e arcar com esse ônus do transporte. Além de sofrer outras sanções também. Eu queria que o senhor, só para a gente finalizar, que o senhor falasse como é que as pessoas podem denunciar, que entidades procurar para fazer denúncias de trabalho escravo. A principal entidade parceira da sociedade civil organizada é a CPT. A CPT está instalada no sul e sudeste do Pará, ela tem know-how, conhece, é envolvida realmente com essa questão e tem credibilidade. Ela é a principal parceira do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. Mas também o trabalhador pode se socorrer dos sindicatos rurais, da própria Justiça do Trabalho, onde tem vara trabalhista no local, ele pode se socorrer. E é importante dizer também que o Ministério Público do Trabalho, da oitava região, ele foi descentralizado. Então hoje nós temos quatro procuradores atuando em Marabá, na região sul do Pará, sudeste do Pará, e quatro procuradores atuando na região oeste do Pará. Então nós não atuamos só aqui na capital, nós estamos descentralizados e também as sedes do Ministério Público, neste município, Marabá e Santarém, elas recebem também denúncias. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco, pela sua participação nas áreas notícias. A gente lembra você de casa que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, procurador. Neste ano, as reclamações contra os planos de saúde cresceram 30% no Pará, segundo o levantamento do PROCON. O órgão de defesa do consumidor recebeu 141 denúncias. É o terceiro segmento com o maior número de reclamações. O Pará é o estado da região norte com o maior número de usuários do serviço. São quase 900 mil pessoas insatisfeitas com a prestação dos serviços. As principais queixas são falta de cobertura, reembolso de serviços e atendimento ruim. Em 2014, foram registradas mais de 78 mil reclamações em todo o país. Desse total, 706 foram no Pará. A Secretaria de Economia de Belém está realizando uma operação de retirada de faixas de propagandas irregulares na capital paraense. Carolina Guimarães tem mais informações. A operação aconteceu durante toda a semana passada. Para falar sobre ela, está aqui ao meu lado a Celina Oliveira, que é coordenadora operacional da SECOM. Celina, muito obrigada por conversar conosco primeiro. O que foi essa operação? Nós iniciamos com a retirada de faixas. Normalmente, essas faixas são de divulgação de festas de aparelhagem, de shows. E toda faixa para divulgação de algum evento é proibida, à exceção das campanhas institucionais, que é a campanha de vacinação, feira do livro. Essas são as únicas faixas que podem ser utilizadas para divulgação. Agora não foram só faixas, banner, placa, tudo isso foi retirado? Isso. O material que estava na via pública, principalmente nas calçadas, impedindo o ir e vir das pessoas, tipo cavalete, placas que passavam do limite da via, todo esse material foram retirados, foram recolhidos ao depósito da SECOM e, depois do pagamento de multas, essas pessoas podem vir e buscar de volta seu material. A multa depende do tamanho do material, ou não? É uma multa única para todo mundo? Não, a multa varia de R$ 300 a R$ 1.200, dependendo do tamanho, dependendo da condição do material. O que diz o Código de Postura nesse sentido, Celina? Primeiro, qualquer exposição publicitária, qualquer tipo de publicidade que você quer fazer, da sua loja, do seu produto, de alguma coisa, você tem que procurar a SECOM para poder se legalizar. É através da SECOM que você vai saber o que pode e o que não pode fazer. Porque os agentes de postura, eles têm o conhecimento do Código de Postura, eles vão poder lhe dizer de que maneira você vai poder expor a sua propaganda. E aí, evita que você tenha o material confiscado, você tenha danos, às vezes, no material, porque no momento que se retira, às vezes, acontece algum dano. E evita a despesa do pagamento da multa. Muito obrigada, Celina, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Bragança, no Pará, o tempo será de sol entre nuvens, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é 23 e a máxima 32 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima 31 graus. Em Macapá, no Amapá, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é 24 graus e a máxima 34. Na noite deste domingo, uma balsa bateu sobre uma das pilastras da ponte sobre o Rio Mojú, no nordeste do Pará. E, segundo a Polícia Civil, a embarcação seguia a carregada de madeira e quebrou três pilares da coluna principal. O comandante da embarcação foi preso e vai responder por crime de risco à segurança da navegação. Em março deste ano, a ponte teve a estrutura danificada após uma balsa que transportava 900 toneladas de dendê colidir com um dos pilares. E agora vamos falar de segurança. Quando acontece um imprevisto e o carro fica sem combustível, a principal alternativa é comprar o produto no posto mais próximo e transportá-lo em recipientes avulsos ou até em garrafas PET. Mas para garantir a segurança, é necessário tomar alguns cuidados necessários. Flávio sempre abastece o veículo para evitar transtornos nas ruas de Belém e também não ficar à mercê da violência. O carro ficar parado no meio da rua, às vezes, acho meio perigoso. Fora a questão da segurança, que a gente não tem no nosso estado, na nossa cidade. E aí você ficar parado no meio da rua, assim, né? Este professor também procura manter o veículo abastecido. Eu sempre encho o tanque do meu carro para não cair nessa situação, porque é o risco, inclusive, dependendo de onde você esteja circulando a cidade. Se você vai, por exemplo, numa veia com uma mina antibarrosa, e você dá um pano de combustível, você pode provocar um acidente. Algumas pessoas procuram não facilitar, mas há situações em que é necessário transportar combustíveis do posto de gasolina até o veículo. Quando o cliente, às vezes, ele está num prego de gasolina, ou ele tem alguma coisa que ele precise, um motor de polpa, ou até mesmo o carrinho do filho, a gasolina, alguma coisa nesse sentido. O transporte de combustíveis em recipientes não adequados, como garrafas PET, já entrou em muitas discussões e se transformou em uma resolução da Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo, em fevereiro deste ano, lançou a norma número 41, onde proíbe a venda em garrafas PET, em sacos plásticos, e permite apenas que sejam vendidas em embalagens certificadas pelo Inmetro. Essa resolução da Agência Nacional de Petróleo está suspensa, porque com a nova determinação começaram a surgir alguns problemas para quem precisa transportar esse combustível, como agricultores e, no caso específico da nossa região, os ribeirinhos. E a ANP se sensibilizou junto a um trabalho que nós fizemos da Fé Combustíveis junto à ANP e ela prorrogou por mais 90 dias para estudar novos casos. Por enquanto, já expirou esses 90 dias agora no dia 5 de julho e ela novamente deu uma prorrogada e vai fazer uma audiência pública para conseguir novamente delimitar exatamente todo o público que precisa e de que forma isso será feito. O veículo parado nas vias sem combustível acarreta a multa e o transporte não adequado do líquido pode causar explosão. O que acontece é que, às vezes, a pessoa transporta num saco plástico, numa garrafa PET. Esses, sim, eles dão riscos. Risco de explosão, risco de vazamento. Se você deixa isso no porta-mala do carro com o calor, ele pode estourar a tampinha, estourando a tampinha vaza e aí, dali para uma explosão, é um pulo, é muito fácil. Alguns estabelecimentos vendem recipientes que são certificados pelo Inmetro e podem ser utilizados. De acordo com a ANP, é possível usar esse recipiente plástico se a quantidade de combustível for até 50 litros. Não compre em embalagem PET e nem em sacos plásticos. Procure uma embalagem com tampa fechadinha, preferencialmente as embalagens já certificadas pelo Inmetro, que elas já são encontradas em alguns postos e em algumas lojas. E você acompanha ainda nesta edição. O locatário deve observar as condições do imóvel na hora do aluguel e conheça a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de aluguéis. Segundo o Índice Geral de Preços no mercado da Fundação Getúlio Vargas, o preço de aluguéis sofreu queda de maio a setembro deste ano. Mas hoje, a primeira prévia do Índice Geral de Preços de novembro mostrou aceleração em relação ao período anterior. Antes de alugar, o locatário deve observar as condições do imóvel para garantir seus direitos. Segundo este empresário do ramo imobiliário, em Belém, nos bairros do Marizal, Nazaré, Batista Campos e São Braz, o aluguel de um imóvel pode variar de R$ 1.200 a R$ 5.000 e o valor do condomínio pode chegar a R$ 1.200. Em bairros da periferia, como Marambaia, Sacramenta, Guamai e Jurunas, os preços variam de R$ 700 a R$ 1.800. Já os bairros da Pedreira e Marco, que possuem infraestrutura e preços razoáveis, são os mais procurados. Para alugar o imóvel, além de pesquisar o preço, é preciso estar atento às cláusulas do contrato. Tanto o proprietário quanto o inquilino têm deveres e direitos. O locador, ao entregar o imóvel, ele tem por obrigação entregar no escritório, na imobiliária, para o corretor, ele tem que entregar em condições de habitalidade, todo pintado de novo, água, energia, tudo no seu nome. Ao entregar, ele faz efetivo o contrato de locação. O contrato de locação vai para o nome do locatário, aí ele vai na rede Celpa e já transfere para o nome dele. Então, obrigação do proprietário que é o locador. E o locatário também tem a obrigação de zelar, manter em dia seus pagamentos de energia, tudo isso, seus aluguéis. E na hora da entrega, pintar de novo, como recebeu em condições que ele recebeu. Para isso, ele tem uma vistoria inicial e tem que ter aquela vistoria final. Quando aparecem problemas estruturais no imóvel, a responsabilidade da manutenção é do proprietário. O locador tem que entregar o imóvel em condições de habitalidade, sem problema nenhum. Então, o locatário, ele tem que ir com o corretor de imóvel para fazer o recebimento na hora da entrega, recebe a chave, vê a vistoria total para ver se está com problema de infiltração, algum problema logo para ele se respaldar, fazendo uma correspondência. Esse apartamento, esse imóvel está assim, 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 e manda para o locador, que é o proprietário. Ele tem, por obrigação, fazer os consertos e não cobrar ainda aluguel enquanto estiver fazendo o conserto. Contas de energia e água devem ser transferidas imediatamente para o nome do ocupante do imóvel. Mas, de acordo com a lei do inquilinato, o IPTU continua sendo de responsabilidade do proprietário. O IPTU, antigamente, era o locatário. Hoje em dia, é do proprietário. Hoje em dia, o corretor tem que colocar aquela cláusula todinho, o que é do locatário e o que é do proprietário. Locador. O IPTU é do locador. É ele quem paga. A Câmara dos Deputados aprovou uma nova emenda, aliás, uma nova proposta de emenda constitucional que aumenta o repasse financeiro do governo federal para o fundo de participação dos municípios. A nova emenda foi aprovada em primeiro turno com 368 votos. Com a aprovação da nova PEC, o repasse passará de 23,5% para 24,5%. Atualmente, a Constituição determina que 48% da arrecadação com os tributos estejam distribuídos entre os estados e o Distrito Federal, entre os municípios e outra parcela para os programas de financiamentos. Com a nova medida, o repasse será de 49%, o que representará um acréscimo de 3,5 bilhões de reais ao fundo municipal. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014 e de lotes residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. As consultas podem ser feitas no site da Receita ou pelo telefone 146 ou por aplicativo para smartphone e tablets. Os valores das restituições serão pagos em 17 de novembro. Quem não estiver neste lote de novembro do Imposto de Renda e nem de dezembro está automaticamente na malha fina. E agora vamos falar de concursos públicos. Mais de 100 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas e reúnem cerca de 26 mil vagas para cargos em todos os níveis. Minha dica de leitura é Áreas protegidas na Amazônia Brasileira. Avanços e desafios. O livro mostra quais foram os avanços e quais são os desafios na criação e implementação de áreas protegidas. As unidades de conservação, os territórios indígenas e os territórios quilombola. O que aconteceu nos últimos anos? Quais foram criadas? Quais são os desafios para implementar essas áreas? Você pode ver no livro Áreas Protegidas. A luteria é uma atividade profissional e ao mesmo tempo artística. Uma oficina na Fundação Curro Velho aqui em Belém ensina a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. A atividade exige talento e dedicação. Seu Laci está há dois anos na turma de luteria. Antes de se interessar pela arte de produzir instrumentos de corda, ele atua há mais de 40 anos na construção de maquetes. A habilidade como maquetista foi materializada no topo do braço do violão, que reproduz a fachada da Fundação Curro Velho. Eu sempre gostei da parte de luteria, mas não conhecia. Então, quando teve a oportunidade, eu vim para cá e comecei a me dedicar a essa nova arte. Antes eu fazia outros instrumentos, fazia fochê, fazia turbadoras, instrumentos mais instrumentos de percussão. Mas instrumentos de corda, realmente, eu estou aprendendo tudo aqui. Fábio realizou o seu desejo de se aproximar da música. Um sonho de infância de aprender a tocar um instrumento se concretizou no conhecimento de como fabricar um. Na verdade, eu entrei para poder desenvolver minhas próprias instrumentos, fazer minhas próprias manutenções e me aproximar mais da música, apesar de não ter muita habilidade com a música em si, com os instrumentos, apesar de tocar pouco, toco bem pouco. Então, foi uma forma de me aproximar da música e ajudar os músicos de verdade, de alguma forma, tentando construir, fazer manutenção. Os instrumentos fabricados aqui se tornam patrimônio da Fundação Curro Velho e são utilizados por crianças e adolescentes nas oficinas de violão e cavaquinho. As rosetas são feitas com vários tipos de madeiras recortadas em tons naturais. Tintas não são utilizadas para não interferir na sonoridade. O verniz serve apenas como um impermeabilizante. Cada parte do instrumento é feita com um tipo específico de madeira. Para as medidas do tampo e da base, são feitos cálculos exatos. O professor estudou música clássica e passou cinco anos conhecendo a arte da loteria. O legal é que cada etapa vai suprindo a outra. Por exemplo, nós temos a iniciação. Na iniciação, eles vão aprendendo habilidades com a madeira, beneficiar, fazer os cortes, fazer as partes do instrumento. Braço, tampo, fundo, travessas, cantos internos. Eles vão aprender primeiro isso, fazer o ferramental, o ferramental específico para a loteria, são os grampos, formas. Então, esse material, a turma, o avançado, que já passou por isso, ele já vai utilizar esse material que a iniciação produziu. E depois, os instrumentos que são restaurados, eles são utilizados nas oficinas de música. Os que são fabricados também são utilizados na oficina de música. Então, vai repassando. Até as ferramentas específicas, como as de corte e os grampos, são produzidas aqui, com restos de madeira. A loteria é uma arte que desperta também a curiosidade. Esse instrumento aqui, por exemplo, é chamado bandurra. Ele é utilizado em algumas manifestações artísticas populares. A ideia desse instrumento foi trazida aqui para a Fundação Curro Velho, por um instrumentista de uma comunidade quilombola, no município de Cametá, no Pará. Um rastro material da cultura popular. Uma vez que a gente identificou um instrumento que estava praticamente desaparecendo da cena musical, relacionado a uma música de trabalho, que é muito comum nos quilombos, um ritual chamado Bangué, uma manifestação forte no Nordeste Paraense. Então, esse instrumento é muito próprio do Bangué, que existem poucos grupos de Banguês nessa região. Então, encontramos esse senhor que detinha essa tecnologia, venha fazendo esse instrumento na região, uma matriz, vamos dizer, histórica, importante. Esse senhor veio para dialogar com a loteria aqui da Fundação, técnicos, profissionais, educadores, para a transmissão dessa tecnologia. Uma profissão e arte para quem tem a certeza de que nunca é tarde para aprender. Com toda certeza. A vida é um aprendizado constante. E sempre que há uma oportunidade, você se identifica com essa oportunidade, com certeza você chega lá. Basta você querer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau, 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 tchau Obrigado.